Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso o seu pedido seja acima de diamante, faça ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Ok. Quer fazer live pra mim não, mano? Faz a gameplay pra mim, mano. O time não é a primeira não, mano. Vai lá, pão, subir capa no fogaréu. Mano, falando sério, se eu quero mandar 50 no Pix, eu baixo o Free Fire agora aqui e saio do crossfire. Entrar lá, ficar dirigindo o carro. Aí eu pego assim no microfone e assim... Ah, porra, deixa o like, tropinha. Ah, porra, porra, porra. Que que eu te guiai? Que eu saio o Genicol. Ah, o Genicol aqui, tropinha. Olha o cabrudo aqui. Ah, blá, 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 blá. 3, 2, 1, é, tipo de like. Olha a tiqueta do like. Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, blá, blá. Ah, blá, blá, blá. Mano, como é? Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, blá, blá. Fx bomba assim, mano. Foco no buraco. Bomba foi plantada em A7. Copie isso. Granada de fumaça. Pó, é, o mago. O fuma-teu PC, tá sem esses macro aí, velho. De áudio. Joga na minha Patrícia, respira Relaxa o navio Inimigo avistado Flashbomb Quarta conta mais braba que tu já upou? Ah mano, tem várias contas boas que eu pego Posso subir Olha a Patrícia Essa aqui também não é ruim Caralho Passa o macro da C4 Primeiro você tem que depositar 10 mil picos Aí é liberado Smokin' bomb Flashbomb Fire in the hole Flashbomb Bomb spotted Bomb spotted Double kill Bomb spotted Das asas e do coração sonhador Ele irá voltar Sente-se Guerreiro das estrelas Sente-se Nada a temer Oh yeah Sente-se Unido com tuas forças Sente-se Pega azul Até vencer Yeah Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Lembra lembra Muito brabinha Muito brabinha Muito brabinha Smokin' bomb Ahhhh Flashbomb Pega azul Pega azul Pega azul Smokin' bomb Smokin' bomb Double kill Fire in the hole O que é que é que é que é que é? Smokin' bomb Marcos Márcan Fire in the hole Fláque In the hole Fláque Fáque Fáque In the hole Fire in the hole Fire in the hole Flash Bomb! Flash Grenade! Copy that. Flash Bomb! Bombs on the ground here. Bombs on the ground here. Roger that. Affirmative. Enemy spotted. Bomb has been planted. Bomb on Site A. Double kill! 24 de jogo mais bonito sim mano. Quanto maior resolução, mais bonito o jogo fica. Salve Becker! Fire in the hole! Fire in the hole! Caramba do capo filha da puta. Ah não é possível. Ah, que desvio! Flash Bomb! Caramba do bombinho. Ah, puta que pariu. Fire in the hole! Bomb has been planted. Fire in the hole! Bomb on Site A. Abre mira fundo, jogador. Fire in the hole! 70. Boa noite Guilherme aí, velho. Suave. Não ta rank? Ah mano, vou deixar o Tab falar por si só e o pala carne aí. Nada muda. Fanלא. Não ta hackando? Fico em pneumonia. Não aceitou ninguém mesmo, voleste! O quadradinho? À meta. Isso aí galera, seja legal comigo, vai Amor de Deus, mano Muito obrigado Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Número Número Terату Respirado Todo aquele Respirado Outro Bom é desplanteado. Headshot! Double kill! Bomb on Site A. Multi-Kill! Double kill! Double kill! Oh damn! If you enjoyed this video, and even if you enjoyed this video, you can't see the camera on the floor. But, here's the best shot! Headshot! I'm going to take a look at you, 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 I'm going to take a look at you. Missed success! Smoking bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Flash bomb! Flash! engage imitulu Flash bomb! Blondeash bomb! Slash bomb! Flash bomb!! Come on! Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Flame stockische impulsencian okay! Blonde ash! E aí, eu tava cheio aí, então, né? E aí, jogando... Smoking bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Flash! Flash bomb! Flash bomb! Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! 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 E aí, vai ser todo o meu CC que tá acontecendo. Tá acontecendo que o zoológico soltou todos os chimpanzés possivel pra jogar traço aéreoide. E tão caindo no meu time. É isso que acontece. É isso que acontece! Smoking grenade! Flash bomb! Fire in the hole! Filho de égua! Smoking grenade! Tá bangando por quê? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Olha o meu time, cara, olha o meu time, cara, eles vão andando no mapa. Mano, qual que é a dificuldade, cara, de andar no mapa? Mano, qual que é? 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 Mano, qual que é?